Olha pra mim, não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. Sonha pra mim, um sonho lindo, nos seus olhos vejo um filme colorido, um momento de esquecer esse mundo absurdo. Mas não pense que eu fico mudo, por não ter razão. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, deixe o vento varrer as palavras. Mas olha pra mim. Olha pra mim. Não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. Sonha pra mim, um sonho lindo, nos seus olhos vejo um filme colorido. Um momento de esquecer esse mundo absurdo. Mas não pense que eu fico mudo, por não ter razão. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, deixe o vento varrer as palavras. Olha pra mim. Não diga nada, entre nós não existe segredo. 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 Mas vamos lá.